A Rodobens Negócios Imobiliários acaba de lançar um novo empreendimento aqui na nossa cidade. E no dia do lançamento, nós estávamos lá. Bom, mais um lançamento da Rodobens Negócios Imobiliários. Eu estou ao lado do co-presidente Carlos Bianconi, seguindo essa tendência do vertical, mas um vertical com muito espaço coletivo, muita área de lazer e uma sacada sensacional que a gente vai contar nessa entrevista também, que eu nunca vi, que é o box. Me conta tudo, Carlos. Exatamente. Mais um empreendimento com a marca Rodobens, a marca de São José do Rio Preto, empresa tradicionalíssima na cidade. E assim, é uma planta inteligente, uma planta nova, diferente, são três suítes, com a opção de duas suítes com sala ampliada, né? E com um box de 3.40 metros. Então, são 115 metros, mais 3.40 de box na garagem, duas vagas de garagem. Então, assim, é algo que você consegue utilizar com uma inteligência, com uma acomodação fantástica. Sem contar que a área é um vetor de crescimento, uma área nobre de São José do Rio Preto, né? Então, é tudo de bom. E é um empreendimento que já sai com 30% vendido. Então, assim, a recepção, a população, os clientes, o Rodobens, o São José do Rio Preto, pediam esse produto. Você falou que está 30% vendido. Qual que é a expectativa de entrega? A expectativa de entrega, em média, de um vertical, são 33 meses. Então, esse é o empreendimento que ele gira em torno disso aí. É lógico que existem licenciamentos, uma série de coisas que acontecem, mas, na média, podemos trabalhar com isso. São duas torres com 136 apartamentos. Não é um grande adensamento, então, a qualidade de vida vai ser muito interessante, não vai ser super adensado, então, próximo de hipermercado, próximo de shoppings. Então, assim, para quem quer ter qualidade de vida morando em vertical, esse é o empreendimento. E para garantir a Rodobens? A Rodobens é uma empresa que tem 26 anos, Rodobens Negócios Imobiliários, 26 anos de atuação, nós já construímos 60 mil unidades, mais de 60 mil unidades em todo o Brasil. Em São José do Rio Preto, a nossa grande participação. A empresa nasceu aqui e continua atuando muito fortemente em São José do Rio Preto. E ao meu lado, o arquiteto que é responsável pelo projeto, Henrique Cambiac, bem-vindo à nossa cidade, né? Fazendo mais um trabalho aqui, porque você já tem quase mil obras por aí, né? Enfim, é um projeto que a gente teve uma dedicação bastante grande nele, é um projeto que foi bastante trabalhado, né? Tem uma característica de ser um apartamento compacto, mas ao mesmo tempo generou bastante conforto, né? Ele tem a característica de ter desde três suítes, né? É um espaço, uma varanda gourmet bem ampla, que tem espaço com churrasqueira, integrado direto na cozinha, né? Facilitando a vida. E tem uma característica de você ter uma sala ampliada e o quarto do casal passa a ter, então, dois banheiros, o banheiro para o senhor e o banheiro para a senhora. Resolvendo um problema sério, que é a corrida do casal de manhã, né? Quem vai entrar primeiro no banheiro, né? Então, acho que isso é uma coisa que, na vida moderna, a gente tem que estar sempre necessário. Esse empreendimento tem isso, quer dizer, tem um apartamento e tem a área de lazer, que é ampla, grande, com piscina, quadra esportiva, um espaço de gourmet enorme, com pé direito duplo, todo decorado, salão de festa, espaço para sala de ginástica, espaço para recriação infantil. Então, você atende a todas as demandas e necessidades. Eu estou ao lado do co-presidente, o Mangabeira. Prazer vê-lo novamente em mais um sucesso, com certeza, da Rodobens, né? Alô, prazer. É um orgulho para a Rodobens voltar a lançar aqui em Rio Preto. Aí fazia já algum tempo que a gente não lançava em Rio Preto. E o mercado mudou. A gente já vê aí um cenário muito melhor. E a Rodobens vem aí pioneira, já colocando esse produto na praça. A localização é indiscutível. A Avenida JK, aqui muito próximo ao Mofato, aos condomínios de alto padrão. A gente está entregando um apartamento de 115 metros, duas vagas, depósito privativo no subsolo, que é algo extremamente diferenciado. Eu convido a todos para vir conhecer aí, porque a gente está lançando oficialmente hoje, mas eu vou te dizer que a gente já vendeu 30% do empreendimento. Sensacional, né? Sem fazer nada. Então corram. É bom. Com a marca Rodobens já é credibilidade. Mas você falou uma coisa que me deu um gancho. Você falou assim, fazia tempo que a gente não lançava em Rio Preto. Prazerzinho especial de lançar em Rio Preto. Muito. Muito. A gente é. Imagina. A Rodobens, ela nasceu aqui, é daqui. A gente tinha uma parte da empresa que tinha ido para São Paulo. Voltamos para cá, que é a nossa raiz. Eu morava em São Paulo, agora estou morando em Rio Preto também. E, Malu, você sabe uma coisa? A gente vai começar a obra esse mês. O sucesso está tão grande que a obra já inicia esse mês. Então, os clientes que comprarem já vão estar comprando a obra. Isso eu acho que eu não vi no mercado acontecer. Lançar e já iniciar a obra no mesmo mês. Então, o Green Home começa a obra em novembro. Bom, e dois anos, dois anos e meio, é o dia da entrega. Dois anos e meio a gente vai estar entregando para os clientes que comprarem. E corram, porque está acabando.